Domingo 2 de dezembro, 6h50 da matina, a reportagem do Destaque Nova Londrina e o repórter Marcos Naurentino da Rádio Pontal embarcavam a convite do Sindicato Rural Patronal Ruma Curitiba. O motivo? Afinal, do empreendedor rural e o reconhecimento aos 10 anos do programa e as duas décadas do Senar Paraná. A cidade Sorriso recepcionou a comitiva com uma chuva típica curitibana. Na manhã de segunda-feira, um café reforçadíssimo para enfrentar um dia repleto de desafios. Após o café, a comitiva segue a ExpoTrend, pavilhão de eventos localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Com a chegada do governador, os visitantes se amontou, se espremem, querem tirar fotos com a autoridade máxima do estado do Paraná. O governador entra no pavilhão meio-outumulto, atendendo os convidados desta grande festa. E segue a uma conferência com os jornalistas presentes. O governador entra no pavilhão de eventos localizados em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Esse programa, por exemplo, vem aqui ao seu encerramento. Um programa que proporciona capacitação profissional, desenvolvimento de aptidão de milhares de produtores rurais que garantem o aumento da produtividade, mais renda entre os produtores e riquezas a todo o estado do Paraná. Enfim, amplia os horizontes promissores do agronegócio no nosso estado. O segundo entrevistado foi o Norberto Ortigala, secretário da Agricultura no estado do Paraná. Nós chegamos, dias atrás, ao final da semana de campanha de vacinação, cobre a pebre doce. A Rússia abriu as portas do mercado pararaense. E qual o seu recado ao produtor pararaense, principalmente aqueles que, porventura, não vacinaram o seu rebanho ou deixou de gastar uma ou duas cabeças de alimento? Duas coisas. Um fato importante é que a Rússia reabre os mercados. Ainda não estamos habilitados. É preciso que cada indústria, de fato, mostre que tem competência, que atende à exigência. Sempre que encontra a utilização é o cliente. Então nós temos que nos adequar sanitariamente, pelo que é plena sanidade. Agora é o trabalho a miúdo, focado com a indústria. No caso da Cosa, eu sempre digo assim, é baratinha a vacina, pode haver vacinação sanitária, ou os vizinhos podem ajudar quem não vacinou. Dói mais no bolso, são mais de 100 reais de multa do que uma picadinha de agulha que custa um real e pouco. Então é importante, em nome do corpo do corpo, em nome do seu patrimônio, em nome dos seus animais, que eles vacinem. Nós vamos agora tratar de enxergar, de fazer o trabalho de ver quem não vacinou e usarmos, se possível, se possível, agulha oficial para cobrir o 100%. É um desafio que temos de total para nada, de plenas condições sanitárias. O que é essa? A agulha oficial. É uma cilíca com vacina oleosa, nós nós vamos atrás e vamos notificar sem dói de idade. Eu não alivio nada, eles estão dando. Eu acho que não é uma obrigação do Estado. Primeiro, é uma obrigação de cada detentor de animais. E na sequência, o Estado, em nome de todos, vai chegar, de fato, se houve essa preocupação de um bom manejo. O mundo olha com muitas expectativas e a gente vai ter feito o nosso dever. Nós não queremos dever nada para ninguém no mundo inteiro. Portanto, quem não vacinou, vamos atrás agora, fazer o trabalho de escalvo, de chegagem, e observar, de fato, quem não vacinou e não comprovou, vai, de fato, utilizar o 100% do rebanho do físico do banheiro. Presente também o evento, o deputado estadual Terucá, que foi entrevistado pelo repórter Marcos Laurentino. E estamos aqui nesse evento importante da FAEF, em relação ao empreendedorismo rural, a formação de novas lideranças. Então, esse encontro, na verdade, é um grande momento, aonde se reúne todos os líderes, todos os empreendedores do Estado do Paraná. E a gente vê o quanto que a agricultura, ela se desenvolveu, o quanto que ela vem proporcionando de ocorrimento de artes, principalmente as pessoas que têm essa relação com a terra, que é uma coisa extremamente importante para, principalmente, nós que somos do interior do Estado do Paraná, porque é através da fixação, principalmente do homem no campo, é através do desenvolvimento tecnológico da agricultura, é que nós contribuímos com o país para que ele possa manter a sua estabilidade. Vocês sabem que vivemos, hoje, uma crise praticamente mundial, e o Brasil se sustenta justamente por essa sociedade de cultura. Então, eu acho que, nesse momento, é até uma oportunidade para que nós possamos parabenizar todas essas lideranças, todos os homens que extensivamente têm trabalhado para que a agricultura possa se fortalecer cada vez mais. Então, nesse evento, tivemos a oportunidade de encontrar aqui o Miguel Tanim, representando ao Par, os amigos da usina Santa Terezinha, deputados que também têm ligação com a agricultura, como é o caso do Passa, temos aqui o Elton Velter, enfim, pessoas que efetivamente têm contribuído para que a gente possa fazer da nossa agricultura realmente uma coisa muito profissional. Agora, a nossa região tem um espaço muito grande para a exploração na área do turismo. O que pode ser feito a nível de governo para se começar a dar ainda mais andamento neste ano? Bem, eu tenho insistentemente cobrado do Estado uma atenção maior para esse segmento que é do turismo. Nós estamos lá numa região onde temos o privilégio de ter os grandes rios, o Rio Paranapanema, o Rio Paraná, o Rio Ivaí, enfim, todos esses rios possibilitam o desenvolvimento do turismo. Nós temos cidades como Porto Rico que têm se desenvolvido muito e a infraestrutura, ela é necessária. Por isso eu tenho cobrado do Governo do Estado o asfalto entre Porto Rico e Porto São José. Falei com o pessoal da infraestrutura, da secretaria do PEC, falei também com o secretário de turismo, fazendo até um convite para que ele possa conhecer todo esse potencial que nós temos lá na nossa região e que vai ajudar, logicamente, o Paraná a se desenvolver nesse segmento. Você fez um pedido de emenda para a nossa região bastante significativo. Qual é a possibilidade desse montante vir a ser aplicado realmente na nossa região em saúde, em segurança? É verdade. Nós fizemos uma emenda parlamentar de R$ 6,5 milhões para a conclusão do que o Hospital do Nordeste, o Hospital que foi iniciado pela iniciativa privada, precisa ser concluída. E nós estamos no entendimento com o Governo do Estado, com a Santa Casa, com a Prefeitura de Paranavaí, para que a gente possa concluir e transformar esse hospital num hospital regional. Eu acredito que no ano que vem nós estaremos retomando essa obra. Serão mais 120 leites que serão colocados à disposição da população. E de modo que eu vejo assim como uma solução para esse grande problema que nós temos, que é a falta de leites. E também eu e o deputado da Corsa fizemos uma emenda justamente nessa questão do asfalto entre Porto Rico e Porto São José. Uma emenda de R$ 5 milhões para que o Governo tenha possibilidade, desde que ele queira, de alocar recursos para que a gente possa estar realizando essa obra importante, que é uma reivindicação muito antiga e que pode, sem dúvida nenhuma, fortalecer muito toda aquela região onde nós temos o turismo como uma grande fonte de renda e uma opção, principalmente, para as pessoas que moram na região norte, noroeste, para os finais de semana e para a época de temporada. Obrigado pela entrevista, bom dia, bom evento para você. Olha, eu que agradeço mais uma vez, um grande abraço a todos aí, os nossos amigos de Nova Londrina e de toda a região. Obrigado. Para abrir o evento como de tradição, o Cântico do Hino Nacional, que foi entoado pelo excelente Oswaldo Zanqueiro, vice-presidente da Copagra, que maravilhou as autoridades e produtores presentes no evento. Rafael Scarpini, nas demais apresentações, arrancou aplausos no acordeon. O Cântico do Hino Nacional O Cântico do Hino Nacional O Cântico do Hino Nacional O Facismo do Hino Nacional Eu sou a liberdade em raios todos, me julgo só na barra nesse instante. Seu peor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com a sua sorte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a nossa morte. Com a camada, com a camada, com a camada, com o sal, Brasil, o sonho, o intenso, o ar e o fim. E a muita esperança que agradece, se encheu o rosto, o céu e o rosto, a imagem do rosto, o rosto, o rosto, o rosto. E o teu futuro, nessa igreja, a terra adorada, entre outras vidas, o Brasil, a morte amada. Dos filhos, desse sol, das mãos, eu te juro, a camada, Brasil. Deitado eternamente em beijo estranho, ao som do mar, a luz do céu, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Deitado eternamente em beijo estranho, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Salve o salve, que o Brasil, de amor eterno, seja cinco. O rosto, nos regras, esse salário. E diga ao verde louro, desta irmã. Amém. A senadora Cátia Abreu, na finalização do seu discurso, arrancou aplausos da plateia com uma singela homenagem ao Estado do Paraná. A senadora Cátia Abreu, na finalização do Paraná. A senadora Cátia Abreu, na finalização do Paraná. A senadora Cátia Abreu, na finalização do Paraná.